Quando você vem Estrapulando a mão na escala Ester e tremor também Mas solterrando o meu discernimento Quando mais ninguém Procura nas fissuras de um passado E a rotina tem Que lidar com ferros retorcidos Quando você vem Desmoronando minhas estruturas Pra dançar tão bem Nos entonhos das lembranças vagas Procurando alguém Pelos resquícios do que foi vontade Indo mais além Nos escombros do que desejamos ser Haverá quem queira gastar A saliva pra destruir Haverá sismo aguardar Outro sismo Presença Hecatombe Quando você vem Estrapulando a minha escala Ester e o tremor também Mas solterrando o meu discernimento Quando mais ninguém Celebra nas ruínas daquele futuro E a rotina tem Que dizer amém Quando você vem Esmoronando minhas estruturas Pra brindar com quem Esquece das lembranças boas Procurando alguém Procurando alguém Pelos resquícios do que foi covarde Ficando alguém Ficando alguém Nos escombros do que evitamos ter Haverá quem queira lamber As feridas pra distrair Haverá sismo aguardar Outro sismo Presença Hecatombe Ficando alguém A sismo A sismo B H A sismo E aí